É que caso para dizer mais voltar do que nunca, é verdade, hoje vamos falar sobre suposições. Há alguns meses atrás esta tag andou a parar pelo YouTube, eu não sei porquê, vi imensas, mas nunca cheguei a fazer e portanto achei que hoje era o dia perfeito para fazermos assim um conteúdo mais chill, mais descontraído e esta semana também vamos ter o lançamento da marca, por isso eu tenho andado assim mais atarefada e com mais trabalho do que é normal por isso espero que vocês gostem deste tipo de conteúdo e é claro, se gostam de tags, deixem de já o vosso grande gosto e é claro, subscrevam aí no botãozinho vermelho abaixo para ficarem parte de todas as novidades que vão surgindo aqui no canal. Se a pessoa está nervosa, um pouco, não vou mentir, porque não sei porquê estas tags mais pessoais, mas tem sempre um bocadinho comigo não sei vos explicar muito bem porquê, mas vamos começar pelo início, não é verdade? E temos aqui a Marta ACF que pergunta És daquelas pessoas do grupo que diz que não quer ir porque quer ficar na cama? Eu quando não estou no mudo, eu sou bem sincera, digo logo que não quero e que me apetece ficar em casa ou que me apetece ficar na cama e não arranjo-me a desculpa. A Patrícia Lopes pergunta Não achas importante reduzir o consumo de carne? É curioso porque eu já fui vegetariana há uns anos atrás e durante um ano e meio não consumi nada não comi peixe, não comi carne e sinceramente o que eu vi-me a perceber é que eu não tenho que me rotular de maneira nenhuma para sentir que estou a contribuir de alguma maneira. Portanto, aquilo que eu faço é a minha gestão pessoal relativamente a esse assunto eu pessoalmente não consumo muita carne nem muito peixe eu gosto muito de refeições vegetarianas e opto sempre, principalmente quando estou sozinha, de o fazer e é uma coisa que é tão normal na minha vida e que eu tenho consciência que é super importante e que também tem impacto na minha saúde portanto, eu se calhar nunca referi isso mas é uma coisa que eu tenho realmente cuidado apesar das pessoas se calhar não saberem tanto isso sobre mim. A Yara Diniz diz Acho que és uma pessoa tolerante mas quando perdes a cabeça perdes à séria. Girl! Yeah, sou eu. Prazer. É que eu sou totalmente isto que tu acabais de descrever. Eu vou enchendo, eu costumo descrever a minha paciência como uma panelinha e eu tento ser muito ponderada e muito calma, não gosto de atritos, não gosto de confusões não sou a primeira pessoa a armar escândalo e eu normalmente para me passar é mesmo preciso muito ou eu estou num dia super não em que a minha panelinha já está muito cheia ou então é mesmo com uma pessoa específica, com um acontecimento específico e pronto, quando vai, vai tudo. Temos que confessar que é verdade. A Carolina Petroso diz Acho que és boa calma, transmites boas energias. Eu acho que existe uma diferença entre ser calmo e ser introvertido ou ser uma pessoa mais tímida, que eu acho que é o meu caso. Eu acho que não sou uma pessoa super calma, eu acho que sou uma pessoa que simplesmente demonstra menos. Eu chego a um sítio, eu não sou a alma da festa, eu não sou a pessoa que literalmente vai meter conversa com toda a gente porque eu sou uma pessoa naturalmente tímida, apesar do tipo de trabalho que eu tenho. Eu sei que é um bocadinho estranho e que acaba por ser difícil de compreender mas sou uma pessoa naturalmente tímida e aos poucos e poucos vou ganhando confiança para falar. Eu acho que tenho uma doçura em mim, que se acaba por refletir mas sinceramente não me considero uma pessoa calma. Acho que não sou uma pessoa calma e sou uma pessoa muito opinativa que eu acho que muita gente não sabe isso sobre mim, mas eu sou muito opinativa e sou muito ideias fixas. Esta aqui então é super errada. Mercy27 diz És super tranquila, transmites boas energias, nível de ansiedade de 0%. Isto é mentira. É na hora, eu sou muito ansiosa com muita coisa. Se eu soube lá controlar a minha ansiedade, isso é outro ponto mas eu acho que sou uma pessoa naturalmente ansiosa porque eu gosto sempre de viver muito o futuro e não tanto o passado nem o presente. Eu estou a viver o presente, já estou a pensar na próxima coisa que vou fazer e muitas vezes até se reflete na minha vida pessoal, no meu look enfim, em tudo o que eu faço na minha vida. Eu sou um bocadinho assim e às vezes gostava de ser menos até para saber desfrutar um bocadinho melhor a minha jornada, o meu presente mas eu sinceramente estou sempre com o olho no futuro. É uma realidade e portanto o meu nível de ansiedade é sempre alto mas eu consigo controlá-lo cada vez melhor e acho que isso acaba por ser uma capacidade que todos nós temos que aprender a lidar que é a ansiedade não desaparece, a ansiedade controla-se e portanto se eu consigo passar essa boa energia ainda bem mas eu sinto que por vezes sou bem acelerada e talvez isso não se transmita tanto. O Ricardo Brás diz Acho que és uma pessoa super fácil de se dar isto é, é fácil criar amizade contigo. Eu não sei se isto é bem uma verdade e vou-vos explicar porquê. Não é da outra parte das pessoas, é mais da minha parte do facto de eu ser uma pessoa introvertida. Eu não dou logo tudo de mim e por acaso no outro dia eu estava a falar isto com a minha irmã porque nós somos completamente opostas nesse sentido a minha irmã é uma pessoa que entra numa sala fala imenso é alma da festa como eu costumo dizer e tem muita facilidade em comunicar e se for preciso diz logo tudo aquilo que vai na alma eu sou uma pessoa que demora tempo eu sou uma pessoa que para ter confiança com alguém ou para demonstrar as minhas verdadeiras cores eu preciso ter confiança com essa pessoa e portanto eu não sinto que seja a pessoa mais fácil de fazer amizade exatamente por isso. Se me disserem Rochinha és boa a manter amizades eu acho que sou muito boa a manter amizade e é uma das qualidades que eu mais gosto em mim eu tenho pessoas há anos e anos na minha vida obrigada vizinho eu tenho pessoas há anos e anos na minha vida que se mantêm que são amigos mesmo do coração e que sabem que podem contar comigo para tudo e realmente eu sinto que sou boa a mantê-los se sou boa a fazê-los de imediato assim instantaneamente acho que não isto é tão frustrante neste momento porque literalmente eu estive aqui a manhã inteira a trabalhar não ouvi um único martelo a bater nestas paredes mas logo quando ainda as Rochinha decido de cravar é quando acontece mas nós vamos prosseguir porque eu quero mesmo que vocês fiquem com este vídeo no canal e estamos com o tempo cortado portanto bora lá a Joana.ju diz não saís de casa sem achares o look no ponto isto já foi uma verdade devo confessar hoje em dia eu acho que estou muito mais prática e tento sempre ao máximo sair o mais rapidamente possível de casa e sinto que também sou menos exigente comigo mesma acho que me tento acima de tudo divertir obviamente com o meu look e com a minha imagem mas sou uma pessoa muito mais tranquila nesse sentido e se não sair montada de casa não tem problema absolutamente nenhum e hoje em dia opto por ter mais tempo para fazer outro tipo de coisas mas eu acho que são fases da vida e há alturas em que nos sentimos mais do que outras relativamente a certos assuntos ou certos aspectos da nossa vida a Catarina C.S.C. Figueiredo diz és super decidida autoconfiante e independente e sou mesmo mas é que sem papas na língua eu acho que tenho muito bem delineado quais os meus objetivos o que é que eu quero para a minha vida o que é que me deixa realizada qual é que é a minha missão neste mundo acho que isso eu tenho bem delineado na minha cabeça sou muito confiante independentemente da forma como me visto do visual que tenha do peso que tenha e isso também foi uma conversa que eu tive no outro dia com uma amiga minha que uma amiga minha disse mesmo Rochinha eu só comecei a ver realmente a diferença no teu corpo desde que tu começaste realmente a mostrar mais imagens do antes e depois porque tu sempre foste tão confiante e nunca demonstraste tanto essas inseguranças que parece que nem foi assim tanta mudança e verdade seja dita eu sempre tive essa postura independentemente do ponto em que eu me encontro na minha vida eu tenho sempre que me sentir bem e bonita à minha maneira e não deixo que seja outros aspectos que influenciem aquilo que eu sinto sobre mim eu sempre gostei muito de mim e gosto de gostar de mim e acho que isso é super importante infelizmente na sociedade em que vivemos hoje em dia é cada vez mais difícil que isso aconteça e eu tenho essa essa sensação que recebo muitas mensagens exatamente a perguntar a isso como é que eu sou tão confiante e acho que isso acaba mesmo por ser uma autodescoberta e uma forma de como vocês levam a vida e olham para vocês e eu sempre olhei muito assim independentemente do outro achar isto ou aquilo sobre mim eu vou sempre gostar de mim porque se eu não gostar de mim mais ninguém vai gostar e portanto eu sou muito assim independente acho que não é obviamente segredo para ninguém até mesmo na minha própria relação eu sou muito independente também deixo que o outro o seja e sempre foi muito assim na minha vida sempre senti que precisava mais de mim do que dos outros e provar isso a mim mesma que consigo fazê-lo sozinha para mim é uma das maiores satisfações e realizações da minha vida é que eu consigo este então é uma calúnia Tomás Valmont ouve bem isto a Joana Santos diz o teu homem é mais estressado e tu és mais tranquila isto é completamente o oposto o Tomás é a paz é o Buda aqui na Terra porque ele é uma pessoa super plena o Tomás para estar estressado é preciso muito a Rita Costa Cunha diz não tens vergonha mas custa-te falar sobre as tuas fragilidades isto é uma realidade talvez um bocadinho pela minha timidez e por não gostar de mostrar os meus pontos fracos e foi uma coisa que eu aprendi muito em RuPaul é verdade o RuPaul Drag Race mostrou-me muito a capacidade de mostrar a nossa vulnerabilidade e do poder que isso tem na vida das pessoas e até mesmo na forma como nós próprios nos vemos a nós e portanto é uma coisa que me custa muito mas que eu tento cada vez mais fazer e não mostrar vergonha nisso portanto sim sem dúvida que é uma verdade esta eu adorei porque é assim um me e acho que nunca ninguém tinha suposto isto sobre mim ou que eu tenha tido esta conversa com alguém que é adoras signos mas não te identificas com o teu e isto é uma realidade eu identifico muito mais com a minha lua que é em Sagitário é engraçado que eu sinto que sou uma pessoa muito de mudança uma pessoa que adoro mudar que não tenho medo de mudar em vários aspectos da minha vida atenção não é só no meu visual eu acho que o visual é assim uma pontinha do iceberg mas que adoro mudança sou super livre e super aberta em certos aspectos e muita muita coisa que engloba vários aspectos da minha vida mas Capricórnio não é descrito dessa maneira eu acho que tem algumas características de Capricórnio mas eu sinto que sou muito mais Sagitário em muita coisa principalmente na minha personalidade a suposição da Marifu é que não lidas bem com os fãs ao vivo e que ia ficar estranha não por acaso eu acho que sou uma pessoa que lido super bem até mesmo já me aconteceu pessoas chorarem à minha frente e normalmente as pessoas ficam um bocadinho em pânico e eu sou uma pessoa que reage muito rápido e portanto dou logo um abraço à pessoa obviamente agora em tempos de Covid isto não acontece não é? mas eu acho que sou muito rápida a reagir e tenho logo muita empatia pelas pessoas portanto eu acho que normalmente sou super chill e tento sempre reagir da forma como eu gostaria que reagissem comigo acima de tudo eu tento me pôr muito nos pés da outra pessoa esta também é muito boa e fala um bocadinho aqui do wrap up de algumas coisas que já falámos que é precisas de mudar para te manter motivada e isto é sem dúvida uma das coisas que melhor me define eu acho porque eu sentir que estou estagnada ou que estou sempre da mesma maneira sempre da mesma forma que a minha vida é sempre igual eu acho que é uma das coisas que a mim mais me perturba e me causa mais ansiedade é uma coisa que eu também tenho vindo a melhorar na minha terapia eu faço terapia e portanto é uma coisa que sem dúvida eu preciso de melhorar em mim mas é algo que realmente me causa ansiedade e que me descreve como ninguém mudança para mim é palavra-chave eu adoro mudar em várias coisas e vários aspectos da minha vida temos aqui mais uma suposição e esta é relacionada com a minha sexualidade que é acho que és pansexual e curiosamente eu já falei várias vezes disto com o meu parceiro e também já com outras pessoas e sim eu considero-me uma pessoa pansexual portanto eu desde que sinta amor acho que o género não define absolutamente nada nem a orientação da outra pessoa define nada portanto sim eu considero-me pansexual e não vejo limitações na minha mente em namorar com um homem com uma mulher com uma pessoa transsexual qualquer que seja para mim não existe diferenciação de sexo género cor raça ou que seja simplesmente se eu amar e se eu sentir atração pela pessoa para mim é mais do que suficiente e eu própria por exemplo em situações em que me falam por exemplo sobre questões até mais profundas como gravidez em que as pessoas gostam muito de celebrar o género para saber se é menina ou se é menina isso é por exemplo uma daquelas coisas que eu sinto que quando estiver grávida não vou querer saber não vou ter não é não querer saber mas é não vou ter essa curiosidade porque para mim isso é um bocadinho irrelevante confesso para mim é irrelevante porque desde que venha com saúde e eu sei que isto é super clichê mas é verdade desde que venha com saúde e que ele ou ela seja feliz à sua maneira e da maneira como quiser viver para mim o sexo é uma coisa completamente irrelevante e é uma coisa que não é definida à nascença mas sim pela pessoa portanto isso para mim acaba por ser um no-brainer é desde que desde que haja amor há tudo e isso basta bem pessoal e este foi o nosso vídeo de suposições aqui com um belo soundtrack por trás espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que não seja de todo incomodativo espero que quando esteja a editar este vídeo não esteja um som tão avassalador como aqui mas espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que tenha sido divertido de assistir e é claro digam-me aí nos comentários abaixo o que é que vocês acharam se sabiam algumas coisas sobre mim se ficaram surpreendidas também com algumas e é claro vemos-nos então no próximo vídeo tchau 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 tchau